Enquanto as pessoas morrem por falta de atendimento, o sujeito com AVC ali esperando não sei quantas horas, com AVC, quanto mais rápido você atende o caso de AVC, menor sequela ou maior chance de vida a pessoa vai ter. Gente saindo em caixão ali com paciente de Covid misturado com paciente de diabetes, AVC, gripe ou coisa parecida. Já faltando médicos, muitos que já pegaram infecção de novo, enfermeiros e o povo tratado desse jeito. Enquanto isso, temos aumento no preço de ônibus, subsídio para a empresa de ônibus, que ficou parada, essa turma toda ficou parada com quase 50% da frota durante toda a pandemia e agora reclama! Aumento para a passagem de ônibus por causa de combustível. E o combustível que vocês não gastaram no tempo que vocês ficaram parados, sem rodar e ganhando. E ganhando por cabeça, não ganhando por quilómetro rodado. O que é um absurdo. Enquanto as pessoas morrem e não têm atendimento no hospital, são tratadas desse jeito, pior do que gado. Os caras têm um pacote de maldades que, de repente, taxam em 14%. O funcionário público que trabalha muito e não ganha nada, ganha um salário mínimo, tem taxação de 14%. E os funcionários públicos que trabalham pouco e ganham muito, esses aumentam o salário violentamente. Vereadores, cargos comissionados, o prefeito teve um aumento de 46%. Para quê? Ele não precisa, porque ele é empresário. Mas para subir o teto e aumentar os amigos dele, os caras que ajudam a aprovar os projetos dele, na maioria, pacote de maldades. Esse é o grande detalhe. Pacote de maldades. Pacote de maldades não dá para eu comentar aqui desse jeito, senão parece que eu estou dublando o Palombo. Tem que ter outra imagem aqui. Você entendeu como é que é o negócio? Pacote de maldades, trens, metrô com passagem mais cara, serviço lamentável, enquanto tem um monte de gente passando fome, sem emprego, entendeu? Sem alimento, sem combustível, sem casa para morar, só pacote de maldades e péssimo atendimento dos hospitais que já estão completamente lotados por cada Ômicron. Estão completamente lotados por cada Ômicron. porque a Ômicron já deve ser dominante no Brasil. Só não é oficialmente por um detalhe, não é? É porque não tem teste aqui. Enquanto na Inglaterra os caras dão teste aqui, o cara não tem teste gratuito. Nos Estados Unidos também tem teste gratuito. O cara faz em casa. Aqui o sujeito é obrigado aí no hospital, não sabendo se está com gripe, com coriza, com Covid, ou se vai pegar. Isso é uma calamidade, ó.